Vamos ver como é essa solução para a desorganização da sua vida. Veja só. O que consiste o trabalho de personal organizer? O personal organizer, ele vem para trazer praticidade, né, às pessoas. Então, nós vamos à casa do cliente, fazemos uma avaliação, passamos o orçamento, sentimos as necessidades, aquilo que o cliente deseja, né, dentro da organização. Então, se for um closet, a gente tira dele como que ele gosta que as coisas fiquem, em quais lugares as coisas que ele mais utiliza, se for na cozinha, onde que toma café, onde que faz as refeições. E assim, nós vamos colocando técnicas, né, organizando de uma forma que fique prático o dia a dia daquela pessoa. Você pode dar umas dicas para a gente, para quem é bagunceiro, de repente não sabe como organizar o seu clônico. Você pode ajudar a gente? Claro, hein? Vamos lá. É só uma finalização do que as pessoas já conhecem. Então, depois que você dobrou aqui, ao invés de você deixar assim, você pega esse fundinho da calcinha e coloca aqui dentro. Então, ela fica um pacotinho que não desmancha dentro da gaveta. E a gravata, se por acaso você não tem um porta-gravatas ou um porta-cinto que dá para fazer a gravata, você pode guardá-la assim. Você vai dobrá-la bem frouxa, para que ela não pegue marcas e coloca dentro de uma gaveta, como nós fizemos aqui, aproveitando os nichos. Então, a cliente não precisou comprar um porta-cinto nem um porta-gravata para colocar as gravatas. E aí, Thaís, gostou das dicas? Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu estou muito curiosa e acredito que deve ter muita gente também. Você é desorganizada? Até mais, Thaís. Obrigada, Ana Luísa. Olha, para falar a verdade, eu sou muito chata, na verdade, na organização da minha casa. Às vezes, não consigo também não. Eu chego nos papéis, mas enquanto eu não organizo, eu não sossego e a minha cabeça vai funcionar se eu estiver organizada. Então, no fundo, eu sou organizada, gosto, mas nada como uma profissional. Eu estou recebendo aqui a Lucina Isael, que é personal organizer, e também uma de suas clientes, a Marqueline Barros, que é arquiteta. É isso? Obrigada pela presença. A sua vida mudou depois que a Lucie foi para a sua casa? Bastante. Como o quê? Por exemplo, o que você era mais organizada? Não, eu sempre fui organizada com tudo. Só que, como eu organizo o armário do marido, dos filhos, chega na minha vez, é o momento que eu deixo relaxado. Todos os armários estavam organizados, mas o meu. Então, você vê assim, como você tem muita coisa para se dedicar, você deixa a vida dos outros que dependem de você, organizadas, mas a sua mesmo. Então, o meu armário, eu sou muito apegada. E nisso ela me ajuda. Você não consegue se liberar. Exatamente. Então, ela me gerou um processo de organização que eu tenho um momento, um local para tirar o meu armário, botar em outro local. Se ele não volta mais, daqui a um tempo, eu o ponho para fora. É um processo. Então, foi um aprendizado. Eu faço comigo assim, uma merda. Se eu comprei duas blusas, eu tento chegar em casa e tirar duas. Isso, meu marido faz isso também. Então, eu deixo o meu marido sempre animado. Ela chegou lá, já viu o meu marido, já tinha uma certa, não tanto quanto ela me orientou, mas já tinha alguma coisa. Então, ele comprava duas, ele não já tirava. Olha, isso aqui você pode passar para frente. Mas eu sou muito apegada. Todos os meus filhos estão arrumados, os meus maridos, ela. Mas chegou na minha vez, é o meu tempo para mim para outras coisas. Foi mais difícil arrumar o quarto da roupa dela? Não, porque a Jaqueline, como ela falou, ela é organizada. O que acontece é que ela tinha um grande volume de peças dentro do armário, né? Então, aí, como ela disse, eu fui, comecei com ela. E aí, nós vamos tirar essa peça, a peça você não usa mais, essa peça tem mais de um ano e meio. A peça de frio, vamos tirar do guarda-roupa para o guarda-roupa dela ficar mais clean e ela visualizar a roupa que ela vai usar no dia. Quantas visitas a profissional você precisa fazer a casa de uma pessoa para deixar como você gosta? Nós fazemos por partes. Então, eu vou na casa do cliente e faço uma avaliação. Essa avaliação é, eu quero o closet, eu quero a casa inteira, eu quero só os armários da cozinha. Então, eu faço uma avaliação para sentir as necessidades de criar um perfil do cliente. Se ele é visual e etc, né? E depois que você faz isso, aí eu vou entrar com o meu olhar clínico e vou olhar se eu preciso de um dia, dois, três, para organizar aquele ambiente, porque as técnicas são muito perfeitas. Então, além de você separar por cor, o tipo de dobradura, né? O tipo de local que você vai colocar, onde eu vou colocar isso que seja prático, porque o que o personal organized faz é organizar. E organização é trazer para aquela pessoa praticidade através de técnicas, né? Então, não é só simplesmente eu dobrar e guardar no guarda-roupa. Eu faço um estudo do local, aonde eu vou trabalhar. Olha só, tem uma pergunta aqui da Jamile, de Jardim da Penha. Ela tem dificuldade em arrumar os sapatos. Aliás, mulher adora sapatos. Gostaria que você desse uma dica. Como organizá-los? Ó, sapatos. Se você não tem aquela sapateira maravilhosa, que é planejada, então existem lojas especializadas, caixas transparentes. Existem também sacolas de TNT para você comprar que vem com visor. E existe também, hoje em dia, uns nichos de plástico que você, que concabide. Então, você pendura no guarda-roupa, só tem que observar o que você vai pendurar. Tem que ser um sapato que você usa pouco, por exemplo, porque se você é um dia de dia a dia, pode levar cheiro para dentro do armário. Então, existem várias soluções. Mas, para quem tem muito sapato mesmo, e é apegado a sapato, eu acho que você tem que rever seu conceito e analisar. Eu uso esse sapato mesmo? Realmente, eu só estou aqui, né, por uma questão de apego. E agora, o negócio também é manter, né? Ela faz a visita, passou lá três, quatro vezes, não sei, mas aí você mantém. Você está conseguindo manter? Certo. E o legal também é o seguinte, que ela orientou, organizou, e depois de um mês, mais ou menos, ela volta. Então, ela vai dizer o que eu ainda estou fazendo de errado. É, é como se fosse uma revisão do processo. É, é como se, até mesmo, porque, às vezes, a forma que ela usou não foi prática para mim, porque ela não... Porque o perfil do cliente, na primeira, é muito difícil, né? Até eu mesmo, como uma arquiteta, como se trabalhar um perfil de um cliente, não é na primeira que você acerta. Então, detalhezinho esse sapato, ela vai e revisa aquilo, eu falo para ela. Isso não deu por conta disso, não ficou prático para mim, porque eu passo aqui toda hora. Ou, eu não fiz direito, ela vai perceber também e me ensina. Ela ficou legal. Muito legal. E depois disso tudo, além de clientes, nós somos parceiras. É. E acabamos de dar um presente, ela fez um workshop em homenagem às mulheres, apresentando com o mês da mulher, né? Nós fizemos um workshop sábado, lá na minha loja, e foi um sucesso, então nós já fomos divulgando. Ah, é. Porque é muito bom. Então, de cliente, pode ser parceira. Que ótimo. Parabéns, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada, Jaqueline. Quem quiser contratar um serviço de profissional ordenar, você tem um telefone de contato? Sim, pode vir ligar no meu celular, 8167 3414. Ok. Sucesso. Obrigada, Saíl. Acho que depois a gente pode falar alguma coisa sobre arrumar a mala, né? Não tem dificuldade. Sim, não tem dicas muito legais. Obrigada, Saíl.